O que você me faz, não chora Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você sabe o que eu sou, eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Eu tô falando que é o mais bonito da festa Ô Davi, repare Davi Deixa a senhora fazer chora Deixa, foi não Coisa feia, Rania, mulher, quer acabar com a festa É lindo É só uma rouba Me tira isso, né? Olha, Davi, outra cheia, Davi, mulher, que bicha pra beber, bicha Ela bebe muito, ela bebe e come muito Bicha, então vá Que aqui não é bar não, pra tá com medazinha e caldinho não Pode ir, vá É desse tipo de convidado que eu gosto, gente, olhe Agora chegaram aqui sem nada Me desce a latinha Jogar a bomba aí Vem pra cá, gente Vem pra tomar dessas bombas aí no fogo E não quer que não me bombar que não vou quebrar a cara de vocês Ou se pode, eles tem mãe, os meninos Já é Digo adeus na sua mão Não despegue a solidão, meu Deus Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos Eu sempre queria agora me também arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando Gente, eu já cansei, acredita Até um carro já prometeu esse machinado Se não olhar pra mim Seu coração tá machinado Mas só acredita no amor Chegou tão amostrado aqui na festa Não falou com ninguém da minha família, olha Repara, elas tão boas, minha gente Essas mulheres amostradas Repara Isso aqui ela vai colar com chiclete Que nem colar super bondo ela vai ter Não, pode nem colar super bondo ela vai ter O que, se eu for yarum pra mim Que vai ter Você tem